É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar